as pessoas quando pensam em dieta já pensam em sofrimento e acaba tendo um ponto de fuga o dia do lixo então as pessoas passam a semana toda sofrendo porque acham que eles precisam focar em calorias e o dia da libertação é o dia do lixo isso é muito perigoso do ponto de vista da saúde comportamental mesmo, né Henrique? Sim, sim como eu falei anteriormente é uma janela que você abre que você corre o risco de não fechar tá entendendo? muitos pacientes me perguntam quando é que eu posso? quando é que eu vou poder? fazer uma refeição livre quando é que eu posso? quando é que eu vou poder fazer comer, sabe? comer bolo, comer churros comer biscoito, comer essas coisas eu analiso muito com a pessoa vamos lá você é uma pessoa que quando come esse tipo de coisa consegue comer e consegue parar? a maioria diz não, quando eu como, eu como então, pois é antes de conversar com vocês agora eu tava conversando com uma paciente que a gente tá há dois anos na batalha tentando fazer com que ela inicie um processo de perda de peso que ela inicia e para porque não consegue resistir à compulsão tá entendendo? e não consegue por quê? porque ela tenta abrir a sessão com uma coisinha e na hora que ela abre a sessão com uma coisinha isso desencadeia toda uma gama de circunstâncias que acaba fazendo com que ela volte ao normal volte ao normal dela volte ao comum que é comer sem controle tá entendendo? então vale a pena até refletir porque o Bonini colocou aqui no no YouTube seria normal a luz da evolução que eventualmente o homem encontrasse uma boa fonte de carboidratos como mel ou frutas e se fartasse então nosso organismo não estaria preparado? sim, ele estaria preparado ele estaria preparado pra mel ou frutas aí é que tá o ponto tá entendendo? e ele estaria que não são processados né? que não são processados é a primeira coisa segundo ele estaria preparado para mel ou frutas que ele entra em contato de forma muito sazonal eu não tô entenda um indivíduo que um antepassado desse que entrasse em contato com mel possivelmente ele não teria nem o suficiente pra poder comer compulsivamente e ele nem teria durante longos dias e ele nem teria tido essa possibilidade tá entendendo? eu não sei se vocês aqui algum de vocês já teve a oportunidade de comer mel no favo eu ia falar isso agora Henrique o que eu tenho é o mel no favo aqui eu tenho uns potes com mel mesmo eu tive a oportunidade quando eu tinha 14 pra 15 anos de idade de trabalhar com abelhas num projeto da universidade aqui e a gente voltava pra casa com baldes de mel no favo um negócio assim absolutamente maravilhoso mas a gente competia pra ver quem conseguia passar do terceiro pedaço de favo não dá não dá não consegue não consegue você bota o pedaço na boca e ele vai encolhendo e vai liberando o mel chega uma hora que você tá tão enalseado de tão doce que você comeu que você para agora quem é que consegue fazer a mesma diferença com o chocolate doce de leite leite condensado leite condensado leite condensado leite condensado quando eu tinha 15 anos de idade eu mamava uma lata por semana de uma vez não tinha essa história de ficar mamando aos pouquinhos eu abria e ia do começo até o fim dela tá entendendo então quer dizer a pergunta faz muito sentido Bonini quando a gente entende quando a gente pega um indivíduo que não tem compulsão e entra em contato com o alimento natural mas quando a gente pega um indivíduo que tem compulsão e entra em contato com o multa processado que ele já entrou em contato antes aí meu amigo a gente perde completamente o azimute evolutivo a gente deixa de ter essa questão evolutiva como padrão né né